Zerando Gwans 2 em 5 minutos No teto do banheiro, essa aqui é a passagem do banheiro Joga as coisas aqui Pegar a taser aqui porque ela já deve ter escutado nós Dá um choque na véia Vem Dona Francisca Vem Dona Francisca Deixa eu abrir aqui o buraco Toma o choque Isso, isso Agora o véio calvo vai vir aqui O véio talarico Eu não gosto desse véio Fica dando de ideia com a minha esposa No mobile Dá pra você pegar por aqui por dentro pessoal Mas isso aqui não dá não, que isso aqui é a versão de computador Eita bosta, o véio tá aqui já Tá no choque Vem, pegar a chave dele Não pare de tremer, tá uma sarrada Pegar a chave dele aqui Isso, boa lenda Se quiser sim mano, se quiser sim mano Pegar aqui a maçaneta Subir aqui em cima também O bom desse aqui é que as coisas tá tudo perto Esse negócio ali Beleza, vamos lá Já vamos jogar tudo lá Lá embaixo pessoal Aqui em cima a gente tem que cortar o fio também pessoal Senão a gente morre eletrocutado lá embaixo Deixa eu levar essas coisinhas pra cá Se quiser sim mano Se quiser sim mano Vou ser um bodybuilder também Cadê suas amizades? O que vocês vão fazer esse ano pessoal? Quais são suas metas pra esse ano? Aqui o pé de cabra Aqui vai tá a tesourona grandona né? De cortar negócio Deixa eu pôr isso aqui já É de tudo jogar aqui pessoal Aqui que a gente vai fazer uma volta só Entendeu? Cadê suas amizades? Que você falava, falava... Ixi ela deve tá aqui... Eita bosta Nossa véi Eu queria me pegar por trás né safada Bem que eu senti o pau dela chegando Caraca véi Bem que eu senti ela lá atrás Não, não véi Que senti ela lá atrás Lá ele Cortar aqui o fio Beleza mano Agora eu vou jogar aqui Eita bosta Deixa eu pegar aqui a taser né Eu vou deixar lá embaixo pessoal Que eu vou precisar Cedeu Foi falta Por baixo amor Cadê o melhor? Agora as coisas tá tudo aqui pessoal Agora é só a gente colocar as coisas lá Que a gente vai zerar Entendeu? Já desligamos a letra Vou colocar aqui a meçaneta Se quiser sim mano Se quiser sim mano Se eu não vou ficar mais forte ainda trapinha Vou comprar uma BMW Vou abrir aqui Beleza Isso aí mano Lenda lendária Acho que ela vai tá aqui já pessoal Ela deve ter dado spawn já mano Eu tô com medo de descer lá embaixo Se ela estiver lá já E eu perder tudo a run mano Se bem que não é uma speed run não Vou pegar aqui a taser Vou esperar ela aqui Cedeu Bim 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 Aqui ó Dá uma asserrada aqui no No pote Olha isso daqui É um vaso velho Se quiser sim mano Se quiser sim mano Se você quiser Você consegue cara Eu tô com a filosofia do Ramondino Se quiser sim Toma aqui um choque velho Olha lá ó Agora é só a gente vazar Vamos pra lá né velho Esse negócio vai abrir aquela Aquela grade ali Se quiser sim mano Se quiser sim Puta merda Tô retardada Vamos zerar trapinha Vamos zerar Agora é só a gente vazar daqui Ó vai pegar aqui Abre a porta Pá velho Isso aí mano Tá maluco velho Se quiser sim mano Se você gostou do vídeo pessoal Segue e curte E até o próximo vídeo Falou Se quiser sim mano Se quiser sim mano Se você quiser Você consegue Tamo junto trapinha Muito obrigado Falou Tchau 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 Tchau